Hoje a gente inaugura o lançamento, novamente, de um mestre dos quadrinhos franceses, Jean-Pierre Gibralt. Um dos maiores nomes dos quadrinhos franco-belgas de todos os tempos, que a gente inaugurou aqui no Brasil. Quando nós trouxemos Destino Adiado, em 2020, o Jean-Pierre Gibralt era praticamente um desconhecido dos leitores brasileiros. Só tinha saído em coletâneas eróticas aqui e olhe lá. Em uma coletânea erótica e olhe lá, exatamente. Sendo que, na França, ele produz desde a década de 70. Sim. E de lá pra cá, fez muita coisa. Fez coisas em revistas muito famosas, como a Pilote, a Fluid Glacial, o Charlier e outras. Depois, fez vários álbuns desenhando para outros roteiristas, inclusive num estilo bem diferente. Ele usava um estilo linha clara, anis de carreira, seguia bastante o estilo do Milo Manara. Exatamente. E foi se encontrando. Ele se identificou mesmo como um artista completa, justamente a partir do Destino Adiado. É. Que foi a primeira graphic novel que ele desenhou e escreveu. E pintou. E pintou e encontrou esse estilo dele de pintura aquarelada. Exato. E lançou em 97. Em 97 a parte 1. Em 99 a parte 2. É. E quem é a protagonista de Destino Adiado? A Cecília. A Cecília. A Cecília. A Cecília, que tem um relacionamento com o Julián, que, na verdade, é o protagonista da obra mesmo. Verdade. Para quem já leu, é o cara que fica espionando o que está acontecendo na cidade, naquela casa autona lá e vendo a França ocupada pelos nazistas. E Destino Adiado foi um grande sucesso aqui da editora Pipoca e Naquim, lançado em 2020. Vocês corresponderam, vocês acreditaram na força do Gibral e na força da obra. Esse quadrinho é um quadrinho absolutamente impressionante. Um diviso mais bem avaliado da nossa editora até hoje. Com certeza. É a obra-prima. No momento, no momento, esse quadrinho, ele está fora de catálogo, né? Mas ele teve uma vendagem excepcional. E por conta disso, nós decidimos trazer justamente o Voo do Corvo. Pois é. Por que eu perguntei da protagonista? Porque a irmã da protagonista de Destino Adiado é a Jane. E a Jane é a protagonista de O Voo do Corvo. Exatamente. Então essas obras, elas estão totalmente conectadas. Elas não são continuação uma da outra, são duas histórias fechadas, mas estão conectadas porque ambas se passam no período da ocupação alemã na França, só que um pouquinho depois. Elas, inclusive, se passam com um ano de diferença entre uma e outra. Então, você que leu Destino Adiado e amou, você vai amar mais ainda o Voo do Corvo. Você que não leu Destino Adiado e quer conhecer o Voo do Corvo, é completamente factível e viável porque não faz referências, assim, não é uma continuação direta. Poderíamos dizer que é uma relação espiritual entre as duas obras. E quando faz referência, é bem explicadinho. Tá tudo lá, né? Não depende da leitura prévia de jeito nenhum do Destino Adiado. Mas o que essas obras têm 100% em comum? A genialidade desse autor. Do Gibraltar. Gente! Meu Deus, como ele é grandioso. E que legal a ideia do Voo do Corvo, né? Porque aqui no Destino Adiado, a história começa em 43. Então, a Segunda Guerra Mundial tava pegando, comendo solta, né? O Gibi termina no começo de 44. O Voo do Corvo, ele já começa em 44, quando os aliados estão desembarcando na Normandia. Quando os Estados Unidos, quando a Inglaterra, começa a tomar, liberar a França ali, né? Então vai contar os últimos dias da França ocupada. E aqui no Destino Adiado, a gente vê o cotidiano de uma cidadezinha pequenininha, de uma comuna francesa. E em Voo do Corvo, a gente vai ver o que tá acontecendo em Paris. Na Paris. Em Paris, em si. E aí ele vai pegar como protagonista a Jeanne. Eu não sei se é Jeanne. Jeanne. Jeanne, como o Bruno falou. Verdade. A Jeanne. E parece ser mais Jeanne, viu? Jeanne, né? Jeanne. É, ele pega ela como protagonista. A história começa, ela tá presa, só que ela foi presa pela polícia francesa. Por muita sorte, ela foi presa pela polícia francesa e ainda não foi entregue pros alemães. Porque se ela tivesse sido entregue pelos alemães, o destino dela seria muito mais complicado. Cabe lembrar que quando os alemães ocuparam a França, na verdade eles entraram na França sem resistência. O governo francês acabou abrindo mão de entrar em um conflito direto em prol da população, em prol de não destruir as cidades e tudo. Tem aquelas cenas famosas de Hitler entrando de peito aberto em Paris. Aí o que aconteceu? Quando o exército tava lá na França ocupando, as pessoas de certo modo estavam tentando levar a vida delas da maneira que elas conseguiam. Várias casas foram desapropriadas. Mas assim, de modo geral, o comércio continua acontecendo. As pessoas... A polícia francesa, que você falou agora, a polícia francesa ainda tava atuando, tentando manter um mínimo de ordem. E existia, evidentemente, as pessoas que eram a resistência. Que não concordavam com isso de forma alguma. Iam lá e faziam um tipo de trabalho de guerrilha contra os nazistas. Não era propriamente o exército francês lutando contra eles, mas era a resistência. Então é um aspecto muito interessante de se notar na Segunda Guerra Mundial. Porque quando a gente publica outras obras, como, sei lá, A Recada do Adolfo, A Bomba, são sempre aqueles fatos grandiosos, né? Toda aquela coisa muito portentosa acontecendo, aqueles fatos históricos descomunais. E o Gibralh, ele é muito sensível na maneira como ele aborda essas questões da guerra. Total. Calcada no humano mesmo, né? No humano e nesse micro-universo do que as pessoas estavam sofrendo com o país delas ocupado. Sim. Isso é incrível, cara. A gente tem duas obras... E a Gerânia é parte dessa resistência. É, a Gerânia é da resistência. Ah, eu não terminei essa sinopse. É, a protagonista é parte dessa resistência. Ela foi presa, ela foi denunciada por uma carta anônima e ela é da resistência francesa. Ela é pega com armas... Com granada e tal. Com granada, as coisas que ela ia entregar pra guerrilheiros e tal. E ela é presa. É presa. E abre o gibi com ela na cadeira. Com ela presa. E aí chega, no outro dia, ela passa uma noite na prisão, no outro dia chega outro detento lá, que é o François. E o François é um ladrãozinho totalmente apolítico. Enquanto a Giane é totalmente politizada, faz parte da resistência, tem diversos ideais ali, muito maiores do que os ideais individuais dela. Não concorda em nenhuma forma, em ver a França tomada. De jeito nenhum, o François, ele é muito mais mesquinho. Ele é um ladrão mesmo que tá procurando benefício próprio e já era. Não tem grandes ideais nenhum. E aí os dois começam esse embate. O que acontece, imediatamente, isso não é spoiler não, porque acontece logo nas primeiras páginas do gibi, é que os dois conseguem fugir dessa prisão. E aí eles vão passar um período nos telhados de Paris e vão tentar sobreviver. Porque eles são fugitivos da polícia. A Giane tá desesperada, porque ela não tem notícias da irmã dela, a Cecília, que a gente conheceu aqui. Portanto, em destino adiado, a Cecília faz menção à irmã e em voo do corvo, a Giane faz menção à irmã dela. E ela tá super preocupada, ela falou, tá acontecendo, pô, a guerra tá comendo solta, aqui um monte de bombardeio, o que que aconteceu com a minha irmã? Ela tá desesperada buscando informações. E ela, não, ela tem muito medo de que ela tenha sido presa. Muito medo, muito medo. Muito medo de que ela tenha sido presa. Total, porque ela, a Giane ter sido presa pode ter complicado a vida da irmã. Exatamente. Aí isso vai ser explicado na história, né? Por meio dos documentos dela, das coisas que ela guardava, eles podem ter descoberto o nome da irmã, o endereço da irmã, e ela fica o tempo inteiro preocupada com isso. Isso. Aí o Gibran, ele vai contar a história desse relacionamento que desabrocha dessas duas pessoas tão diferentes. Ele vai fazer uma história de romance aqui, né? Nos últimos dias da invasão nazista em Paris. Que é linda, bonito pra caramba, é um negócio muito grande, focado em duas pessoas. E aí com o tempo, né? Nessas andanças dele, nessas buscas da dupla aí, eles vão encontrando personagens sensacionais. Eles ficam, por exemplo, hospedados num barco da família do René Dalguete, que eles têm um filhinho chamado Nicolas. Excelente. Que é sensacional. E aí no meio de tudo isso, o Gibran, no meio dessa situação super tensa, o Gibran encontra momentos de leveza, momentos cômicos. Ele faz uma obra extremamente dosada e muito, muito humana. Ele é impressionante. Os diálogos do Gibran, claro, para além dessa arte maravilhosa, mas os diálogos dele precisam ser estudados. Ele é um mestre do diálogo. Você sabe umas coisas que eu gosto também? A maneira que ele retrata, eu vou utilizar essa palavra, mas é o tipo, os bastidores da guerra. Tipo, como as pessoas estão vivenciando aquele momento. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca vi nenhum outro artista fazer. Tem um pouco disso em Balada para Sophie. Bem lembrado, perfeitamente. Tem um pouco disso daí também, mas o Gibran ele leva além. E nós vemos coisas, por exemplo, como é que o pessoal da resistência se comunicava? Como é que as mensagens chegavam de um para o outro? Tinha os pontos de encontro entre eles? São coisas muito bacanas de você ir descobrindo. Você ver como é que era. Tem uns momentos, por exemplo, que começam a haver os rumores de que a Alemanha está perdendo a guerra. Pensa num mundo que não tem internet, que não tem nada disso. Não tem uma forma de comunicação direta e rápida como nós temos hoje. Com a ocupação alemã, por exemplo, todas as rádios, que eram a principal maneira de se comunicar naquela época, as rádios estão todas tomadas, sabe? Como é que você se comunica? Elas viram veículos de propaganda dos nazistas. Dos blocos nazistas, exatamente. Então, quando eles começam a escutar rumores de um desembarque que vai acontecer na Normandia, de que os aliados de repente estão ganhando a guerra. Mas será que estão mesmo? Será que vai dar certo? Começa a escutar os alarmes antiaéreos. Começa a ver as marcas dos aviões e tal. Começa a ficar tipo, opa! Eles estão vindo aqui para libertar ou para bombardear mais ainda. Pode crer, o Gibraltar te coloca nesse mundo. Porque você se coloca na posição daqueles personagens. Eles não sabem o que está acontecendo de fato. E ele é um mestre em colocar o leitor dentro de uma obra. A ambientação que ele faz em todos os quadros desses quadrinhos aqui é impressionante. É impressionante. É um desbum de arte desse cara. Eu fico à tona em toda vez que eu vejo o Destino Adiado. Como a gente falou, ele começou a fazer em 97. O traço dele melhora ainda mais no Voo do Corvo. Porque ele faz em 2002 e 2005. Está um negócio assim, espetacular. Espetacular. É uma das obras mais bonitas que a gente já lançou na editora Pocah Nankin. É lindo, 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 lindo. Em 2002 e 2005, porque originalmente, tal qual o Destino Adiado saiu em dois volumes. Dois álbuns. Que aqui no Brasil estão compilados em um álbum só. Então, Destino Adiado aqui, chega uma hora que você tem uma página amarela assim, que é o intervalo entre um álbum e outro. No Voo do Corvo, vocês também vão ver. Vai ter o intervalo entre um álbum e outro. E não é só o desenho, o traço que melhorou. O Gibralh melhorou 100% em tudo. Tudo, tudo. Roteiro, narrativa, pintura. Diálogo, profundidade. Tudo, mano. Desenvolvimento de personagem. Tanto é que... Aí você está assistindo aqui, você que tem o Destino Adiado, você fala assim, como que o Gibralh melhorou? Você olhou esse negócio aqui, você falou assim, como que o Gibralh melhorou? É possível melhorar mais ainda? Porque isso aqui já é absolutamente genial. Já. Mas, para vocês terem uma noção, foi aí, com o Voo do Corvo, que ele foi reconhecido por Anguleme. Sim. E ele ganhou, em 2006, um ano depois da conclusão de Voo do Corvo, como melhor artista de todos. Isso. Ele ganhou o prêmio Anguleme de melhor artista, por causa de Voo do Corvo. Na sequência, ele foi nomeado a dois Eisner, quando a obra saiu nos Estados Unidos. O nome dele começou a chamar a atenção mundial, chamou a nossa atenção, inclusive aqui, o lançamento do Destino Adiado. Nos Estados Unidos, ele começou também a ganhar popularidade. O Voo do Corvo saiu lá, The Flight of Raven, e concorreu a dois prêmios Eisner, de melhor artista multimídia e de melhor edição de material estrangeiro. Sim. Ou seja, o melhor álbum estrangeiro publicado lá nos Estados Unidos. Concorreu ao Harvey também. Ao Harvey também. Como melhor artista. Pois é. Impressionante. E foi com o Destino Adiado e com o Voo do Corvo que realmente o Gibra colocou seu nome na história dos quadrinhos, sabe? História com um H maiúsculo. Foi ali que ele fez sua grande fama. Foi até por isso que nós decidimos trazer o Destino Adiado como primeira obra do Gibra pra apresentar pra vocês. Ele tem muitos álbuns. Ele tem quase 30 álbuns publicados lá fora. Álbuns com outros roteiristas e álbuns... Solo. Solo, que ele mesmo escreve. Hoje em dia, ele gosta mais de escrever do que de desenhar. Inclusive, ele alega, né? É. Inclusive, tem álbuns, são muito bons também, que são somente escritos pelo Gibra e desenhados por outros artistas também. E tudo isso a gente tá muito de olho, cara. Ele é um roteirista fenomenal. Ele consegue fazer finais absolutamente sensacionais. Óbvio que eu não vou dar spoiler aqui, mas o final do Voo do Corvo é lindíssimo. É inesquecível. Mas é muito, muito bom. E a tensão que ele cria, porque é um ambiente super hostil, tudo mais, de guerra, né? É pesadíssimo. Só que ele consegue, às vezes, criar a tensão com pouco, assim, sabe? Com situações. Na verdade, ele faz uma coisa. Porque é o seguinte, você tem a França ocupada pelos nazistas, né? Essa situação que ele cria a respeito do barco, que eles passam, sei lá, 50, 60% da obra nesse barco, esse barco também acaba sendo ocupado por um soldado nazista, né? É aí que vira um jogo de tensão. E aí é muito louco, porque ele pega todo aquele universo que um país inteiro tá vivendo, ele coloca dentro da narrativa do barco... Ele sai do mar do ambiente pra um micro. E ele cria a mesma situação. E aquelas pessoas lá estão lidando com um cara que é um animal o tempo todo, saca? Porque é a mesma coisa que tá todo mundo lidando. Só que por isso que eu falei que, em vez de ele dar conta de uma coisa monumental, que é a ocupação francesa, ele leva isso pro intimismo. É exatamente isso. E é fantástico. Fantástico. Ele é magistral em resumir uma situação histórica dessa magnitude, numa situação envolvendo um pequeno hall de personagens. Então tem um nazista e tem uma pessoa da resistência, mas... O nazista não sabe que tem uma pessoa da resistência ali no barco que ele... Ela tá escondida no barco que ele tá ocupando. É, a parada é tensa, cara. E os dois estão sendo procurados pela polícia. É, pela polícia francesa e pela polícia alemã. É muito desesperadora a situação de todos eles. E como encontrar leveza num momento assim? Como viver em tempos tão difíceis? Ele mostra aqui como as pessoas vivem em tempos tão difíceis. Continuando rotinas, tipo saborear um vinho, conversar com os amigos, trocar ideia, ler, ler tarô, né? A vida continua, apesar de tudo isso acontecendo, né? É lindo, bicho. É magistral, você é louco. Gibrá, como todos que já puderam conferir o Destino de Aos Sábia, é uma delícia de ser lido. É uma delícia. Tem que ser lido, inclusive, devagar. É. Porque se você não apreciar aquela obra de arte que ele tá apresentando ali, você não tá lendo direito. Essa é que é a verdade. O colorido dele é muito perfeito. Nossa. Vocês vão reparar nas cenas de iluminação dele. A gente já tinha falado desse Destino de Aos. O jogo de luz dele é absurdo. É perfeito. Ele não esquece nenhum detalhezinho, mano. Dessa vez eu fiquei embasbacado, porque tem muita cena do barco, né? Então tem muitas cenas dos canais parisienses ali. Bicho, como Gibrá retrata a água, é um negócio lindo, lindo, impressionante. Os reflexos, as sombras das coisas na água. O movimentar da água. Quando o barco passa e deixa o trajetinho de água pra trás, assim. O que é isso? E a profundidade que ele dá, cara. Porque quando você tá nos canais, você tem as profundezas do próprio canal, né? Que vai bem longe. E quando você tá no alto da cidade, você vê Paris toda, cara. Inteira. Inteira, num nível de detalhes, em termos de traço e cor, que é impressionante. Não sei como ele faz isso. Mano, é. Como que o cara faz isso? E ele, o primeiro álbum ele lançou em 2002. O outro ele lançou em 2005. É. Então teve uma distância de três anos entre um álbum e outro. Então talvez ele tenha levado a mesma coisa. Ou seja, uma produção de seis anos, mais ou menos, desse álbum aí. Você entende por que o cara leva bastante. Pra fazer 140 páginas. É. A dedicação. Você entende por que o cara leva todo esse tempo, assim. Porque realmente é impressionante, cara. Impressionante. É um negócio absurdo. Aí vocês tem que brigar com o Danielzinho, que é o cara que faz os orçamentos aqui de gráfica. Porque o Ale foi um categórico, né? Falamos. Daniel, você tem que colocar um verniz impermeabilizante aí, porque a galera vai babar em cima. Babar. Não, Dragon. Não tem isso. Não existe isso. O Danielzinho fala pra gráfica. Mas eu solucionei de outra maneira. Como? A gente imprimiu numa das melhores gráficas do mundo, num puta de um papel. Exatamente. Cochê fosco 150. Cochê fosco. Então qualidade excepcional. Você que é preocupado com o padrão entre uma obra e outra, vai sair exatamente igual aqui. Exatamente esse padrão. O mesmo cochê que foi impresso essa obra. Isso. O mesmo tamanho. A lombada é redonda. Redonda. E o acabamento aqui? Soft touch. Soft touch. Capa dura. Coisa linda. Coisa fina. Formatão 21 por 30. Um formato maravilhoso mesmo. O mesmo formato na mente de Sherlock Holmes. Isso. Que chegou na casa. Que está chegando agora na casa de vocês. Que chegou na Amazon depois de um sucesso de pré-venda. Que sucesso de pré-venda, hein, pessoal? Então, esse aqui tem que ser o mesmo exato sucesso. Vai ser. Então vocês vão ter um gibi do mesmo tamanho. Sherlock Holmes chegou aí agora pra vocês. E daqui a pouco chega o Voo do Corvo. O Voo do Corvo chega em abril. No final de abril. No final de abril. Vamos deixar aqui na descrição pra vocês o link já. Pra vocês comprarem já na pré-venda. Ele tem preço sugerido. Como a gente diz, né? 140 páginas. Coloridíssima. O preço sugerido dele é R$109,90. Mais com 30% de desconto que você encontra no link. Fica R$76,90. R$76,90. R$76,90 pra ter outro gibizaço. Uma obra-prima de Jean-Pierre Gibra. É, mano. Considerada uma das obras mais impressionantes dos quadrinhos do século XX. É. Fantástico. A turma gosta de elaborar top favoritos, né? É um dos principais prazeres do nerd, né, cara? E frequentemente eu vejo listas de melhores de todos da nossa editora. E Destino de Ado tá sempre nela, cara. É que tá? É. Destino de Ado, Moon Shadow, Relatório de Brodeck, Casto Metabarões. Arte de Charlie Chanhock Chan. Exatamente. A gente tem os clássicos, umas coisas bem espetaculares. Nós temos uns pesos pesados, né, irmão? E agora vem o voo do Corvo pra completar essa coleçãozinha do Gibra aí. Eu tava com saudade. Três anos, pô, sem Gibra, foi muito tempo. Foi um pouco de vacilo da nossa parte. Não, não, vacilo. É muita coisa. Tudo acontece na hora certa. É que é muita coisa pra sair. Tudo acontece na hora certa. Tudo. Tudo em sua hora. E aí agora chegou a vez do Corvo, vocês vão ficar... Chegou a vez do Corvo. Chegou a vez do voo do Corvo. E vocês vão experimentar esta maravilha. Tenho certeza que constará no top de todo mundo. Vai ser difícil escolher entre Destino de Ado e voo do Corvo. Mas faça como a gente. Coloca as duas no mesmo balaio que tá tranquilo. Mas olha, pessoal, confie na editora aqui que assim, Destino de Ado não tem, como o Alexandre já falou, previsão de retorno da reimpressão. A gente quer fazer, provavelmente a gente vai fazer um dia, mas não temos como falar pra vocês agora qual a data que vai sair. Mas confia na editora. Se isso aqui, o voo do Corvo, exigisse Destino de Ado pra ser lido, nós estaríamos imprimindo ele agora. Mas realmente não exige, tá, pessoal? Só reiterando isso que a gente falou aqui. Porque aqui a Cecily fala da irmã o tempo inteiro. E no voo do Corvo você conhece a irmã dela. E ela menciona a irmã também. Então aí você tem duas possibilidades. Ou você começa com Destino de Ado e conhece primeiro uma das irmãs, ou você começa com o voo do Corvo e conhece primeiro a outra irmã. É isso mesmo. Dá na mesma. Se você fazer o caminho inverso, você vai descobrir, ah, então a irmã que a Giane falava é a Cecily. Ah, que é essa personagem aqui. O namorado da Cecily que ela cita é o Julian do Destino de Ado. O voo do Corvo é a mesma coisa. Tanto é que nos Estados Unidos saiu o voo do Corvo primeiro. Primeiro. Porque foi o quadrinho que ganhou um guleme, chamou mais atenção e tal. O revisor do... Frequentemente em outros lugares do mundo, o voo do Corvo sai primeiro. Sai primeiro. Por conta dele ser extremamente premiado. Exato. Pode crer. O nosso revisor aqui, o revisor de Destino de Ado e do voo do Corvo, Alderson Junior, o primeiro contato que ele teve com a obra foi o voo do Corvo. Inclusive a favorita dele e tal. Primeira coisa que ele lê do Gibran foi o voo do Corvo. Então sempre funcionou assim, sabe? Sim, é normal. É super tranquilo. Então tranquilo. Você vai na fé no voo do Corvo. Se não tem Destino de Ado, aguarda aí e faz favor pra nós, tá? Vai na Amazon, faz sua pré-venda, pega o Destino de Ado e joga na sua... No seu carrinho. No seu carrinho, na lista de desejos. Exatamente. No carrinho, não sei se dá pra jogar, porque o carrinho frequentemente está sendo mudado, né? Porque você compra coisa e tal. Mas joga na lista de desejos. Que fazendo isso, você gera demanda pra nós. A gente vai saber que você tem real interesse naquilo lá. E gera demanda das lojas fazerem os pedidos pra gente e tudo mais. Estamos combinados? Vamos fazer isso? Nós temos esse pacto aqui, velho? Temos. Porque isso aqui é um trabalho que não é só feito por nós três. É feito por toda a comunidade. Tá certo? Gibran deu muito certo aqui. Agora chega o voo do Corvo. E logo, logo a gente vai trazer mais obras dele também. Queremos muito continuar publicando Gibran. Assim como a gente quer continuar publicando o Felipe Drouillet. Talvez venha aí o ano que vem de novo. Por causa do Lolis Lone, né? A gente tem que trazer Salambo. Tem várias obras que a gente quer seguir publicando. Você vai agora nos comentários e comente quais você quer também no futuro aqui dentro do Pocnenkin. Enquanto essas não chegam, aproveita que o voo do Corvo é o petardo! Já tem petardo saindo agora! Você não precisa se preocupar com o petardo futuro. Aproveita o dia agora! Boa! Na verdade? Mas deixa nos comentários aí sobre o futuro do negócio se vocês querem mais. Tá certo, pessoal? Que honra! Que legal! Que prazer! Que delícia! Trazer voo do Corvo pra cá! Vai bater a lombada? Claro que vai! Isso aqui é padrão pipoca e granguim! Padrão pipoca e granguim, velho! Você é louco, mano! Sensacional! Ficou maravilhosa a edição, pessoal! Então nos vemos aqui toda quarta, sexta e domingo. Inauguramos uma pré-venda porque já acabamos de entregar outra. Logo a gente chega aqui com mais. A próxima, se eu não me engano, é Borja. Se estão ouvindo Badara hoje nesse vídeo, já já vem mais Badara pra vocês. Esse mês aí tem Borja, tem mais Jujito. Verdade! E tem Ferreira Barulha, Barulha! Olha o peso de abril, meus amigos, minhas amigas! Bicho! Eu desapei, velho! Isso é bom! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!